Leonardo Gonçalves está ao vivo comigo agora, duas pessoas morreram e oito ficaram feridas em um acidente envolvendo um ônibus que vinha de São Paulo para Goiânia. Leonardo, boa tarde pra você. Oi, Oloares, muito boa tarde pra você e a todos que acompanham o Balanço. Esse grave acidente aconteceu na madrugada de hoje, por volta das 2h45 na BR-050 em Uberaba, no Triângulo Mineiro. De acordo com a polícia, Oloares, o ônibus saiu de São Paulo com destino à Goiânia, quando lá em Uberaba ele se envolveu num acidente. O veículo acabou batendo na traseira de uma carreta, de um caminhão, Oloares. Com o impacto da batida, duas pessoas morreram e outras oito ficaram feridas, duas inclusive, em estado grave. Essas vítimas foram socorridas e levadas para hospitais lá de Uberaba. A rodovia precisou ficar interditada para o trabalho de resgate da concessionária que administra a rodovia e também do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. A Polícia Rodoviária Federal também precisou atuar lá na sinalização. A suspeita da polícia é que o motorista do ônibus tenha dormido ao volante e por isso o acidente aconteceu. As duas vítimas fatais, os dois mortos, segundo a polícia, são motoristas do ônibus. Eles são goianos, Oloares, então, o ônibus que saiu de São Paulo estava transportando o Goianos para a capital quando se envolveu num acidente gravíssimo lá em Uberaba, no Triângulo Mineiro. Ainda não se sabe o estado de saúde dessas vítimas que foram hospitalizadas, Oloares. Olha, inclusive um dos passageiros, uma das pessoas que estava nesse ônibus, gravou um vídeo para a gente aí. Vamos acompanhar. Os passageiros que se encontravam no ônibus, dois ônibus deu socorro. Ficou alguns passageiros para trás lá ainda, sendo socorrido e esperando outro meio para retornar para a Goiânia. Aqui estão as pessoas que estavam juntos lá. Graças a Deus, vivos, com dor, mas todo mundo agradecendo a Deus por poder retornar para o seu lar. Estamos chegando em Caldas Novas agora. Chegando em Goiânia a gente pode passar mais alguma informação. Olha aí, então esse ônibus estava indo para Caldas Novas, né, Léo? Isso mesmo, Oloares, que passa ali na BR-050 por Catalão, subindo por Caldas Novas até chegar a capital, até chegar em Goiânia. Portanto, ele saiu de São Paulo com destino, então, o final, né, em Goiânia. Mas esse passageiro que gravou o vídeo e mandou para a gente, eles estavam já sendo transportados em um outro ônibus da companhia, né, da aviação aí que faz essa linha, eles estavam passando por Caldas Novas já. Olha aí, gente, infelizmente, né, mais um acidente, aliás, é um trecho muito perigoso esse aí. Ô, Léo, se não me engano, foi nessa região aí que o cantor Zé Neto se envolveu no acidente, não foi? Foi mais ou menos a poucos quilômetros ali. Se não foi próximo, é na mesma região, né? É na mesma região, é no Triângulo Mineiro, né, Uberaba, Uberlândia, Ituiutama, aquela região ali onde aconteceu o acidente com o cantor Zé Neto.